Olá, eu sou a professora Alessandra Ramos. Iniciamos a aula de matemática de número 55. O tema de hoje é educação financeira, nono ano. Você vai precisar de caneta, lápis, borracha, caderno ou folha para realizar suas anotações, além da calculadora. Vai um tempinho aí para vocês se pararem desse material. O que vimos na aula anterior? Resolvemos problemas analisando vantagens e desvantagens em situações de compra, na valorização do dinheiro e no consumo consciente e sustentável. Compreendemos, utilizamos e calculamos porcentagens e juros simples. Anotem lá a data de hoje, aula 55, educação financeira. Vai um tempinho para vocês. Objetivos da aula de hoje Entender a importância da matemática financeira e sua utilização no dia a dia Compreender alguns conceitos básicos da matemática financeira Saber utilizar e realizar cálculos de porcentagem, juros simples e juros compostos Lembrando, uma loja de departamentos anunciou na internet uma redução de preço de um determinado micro-ondas. A gente fez essa atividade na aula anterior. Então, esse era o anúncio. Redução no preço, custava 957, passou a custar 620, frete grátis com asterisco, que a gente já verificou o que significa, na cor branco, voltagem 220 volts. O que nós também verificamos na aula anterior, que na opção que o consumidor fazia de 110 volts, havia uma diferença no preço. Ele passava para 689 reais. E as opções dele de pagamento eram em 6 parcelas sem juros ou, acima de 6 parcelas, teria a taxa do cartão de crédito de 1,29% ao mês. Dentro do orçamento dele, a gente tinha que encontrar uma parcela de 80 reais. Para isso, a gente usou a tabela Price Online. E nós verificamos que, para ficar dentro daquele valor de 80 reais, ele deveria pagar 10 parcelas no valor de 73,88 reais. Pense errado, caso o consumidor não tivesse conhecimento naquele momento da tabela Price Online, como ele poderia calcular o número de parcelas necessárias? Vai um tempinho aí para vocês. E nós verificamos que, para ficar dentro do cartão de crédito de crédito de crédito de crédito de crédito, para ficar dentro do cartão de crédito 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 de créd Posição na casa decimal, segunda posição decimal 1. Então, eu coloquei algarismo 1. Na sequência, à direita dele, eu vou repetir o algarismo 2 e 9. Então, essa é a representação decimal de 1,29%. Fazendo o produto desses dois valores, do valor do micro-ondas inicial, com a taxa de juros, eu obtenho o valor 8,8881. O que a gente faz com esse valor? Esse valor é o juros sobre o valor inicial do micro-ondas. Eu somo com o valor inicial do micro-ondas. Então, ela é aproximadamente, eu vou usar 8,88, que deu aproximadamente R$ 697,88. Isso no primeiro mês. O que nós temos aqui? O que nós utilizamos? Nós utilizamos esse primeiro valor aqui. Então, esse primeiro valor representa a taxa de porcentagem. A taxa de porcentagem, eu represento pela letra I. Aí, nós utilizamos R$ 689,00, que é o preço do produto. E chegamos ao acréscimo, que deve-se ter ao valor do produto. Então, nós podemos representar essa primeira relação que a gente fez por taxa de porcentagem, vezes preço do produto inicial, igual o acréscimo do primeiro mês. Também posso representar essa quantia. O preço do produto inicial, mais o acréscimo do primeiro mês, eu vou ter o valor do produto no primeiro mês. Isso seria só o primeiro. Pego esse valor que eu obtenho e vou calcular referente ao segundo mês. E vou utilizar a mesma ideia. A taxa de porcentagem, vezes preço do produto no primeiro mês, que vai me dar aproximadamente o valor do acréscimo. Esse valor do acréscimo, eu adiciono ao preço do produto do primeiro mês, obtendo o preço do produto do segundo mês. E assim sucessivamente, até chegar no décimo mês. O juros simples é sempre calculado em relação ao capital inicial. Período a período. Assim, o juro é constante em cada período de tempo. Se o juro é constante, eu não preciso fazer todo aquele trabalho que eu tive inicial, na tela inicial. Na verdade, eu nem terminei ele. Eu só fui até o segundo mês. Aí, a ideia foi justamente essa. Perceber que ali havia sim uma constante a cada período de tempo. Então, eu posso fazer, em vez de calcular os 10 meses, a taxa. A taxa do juro não é fixa? Eu não vou utilizar 10 meses? Então, eu posso pegar essa taxa e multiplicar pelo tempo. E daí, pelo meu capital. Como assim capital? Nesse caso, meu capital é o que eu estou devendo inicialmente para a loja. Eu não tinha aquele valor. Eu estava parcelando via cartão de crédito. Então, eu parcelei R$689. Na verdade, não é nem a loja. Você está devendo, é a sua dívida, com a operadora de cartão de crédito. Então, capital, que seria os seus R$689. A taxa de porcentagem, que eu representei pelo número decimal 0,0129, que representa 1,29%. E o tempo, que neste caso é 10 meses. Então, eu posso representar essa relação como sendo. O juro é igual ao capital inicial, vezes a taxa de porcentagem, vezes o tempo. Vamos calcular o juro sobre o produto. Então, fazendo a primeira multiplicação. Eu tenho esse valor até a quarta casa decimal, correto? Quando eu multiplico por 10, o que acontece? Eu mudo uma posição. Então, eu passo a ter 129 milésimos. Aí, multiplicando 129 milésimos por 689. Nós obtemos 88,88. Esse é o juro sobre o produto. E, na sequência, o capital. Que seria o capital nesta situação. Seria a dívida que você tem com a financiadora de cartão de crédito. Nesse contexto, a dívida é o capital. A soma do capital com os juros, ela é chamada do quê? De montante. Então, eu posso representar pela letra M, o valor do capital, mais os juros sobre o produto. Que nós obtemos 777 reais e 88 centavos. Que é aproximadamente 800 reais. Lembra que ele não poderia ultrapassar o valor de 80 reais em cada parcela? Se deu inferior a 800, então ele está dentro do orçamento. Porque 800, se fosse 800, dividido em 10 parcelas, 80 reais dentro do orçamento dele. Então, sim, podemos concluir que com 10 parcelas, o financiamento do produto está dentro do orçamento dele. Pense rápido. Observamos uma diferença. Por quê? Que diferença é essa? Nós obtivemos 738,80 reais na tabela. Só que calculando a relação ao montante que corresponde ao capital, mais o juros sobre o produto. Que o juros sobre o produto é o cálculo do capital, multiplicado pela taxa de porcentagem, que é a taxa de juros, vezes o tempo, multiplicado pelo tempo, pelo período. Nós obtivemos 777 reais e 88 centavos. Então, novamente, lanço a questão. Por que essa diferença do cálculo, quando a gente calculou os juros, simples, e o montante no final, e o montante na tabela praia? Vai um tempinho aí pra vocês. Música 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 E aí, conseguiram chegar a uma conclusão? Porque a gente chegou em valores diferentes em relação a tabela praia? Vamos observar o seguinte, que a tabela praia, ela não coloca apenas o valor da parcela e o total que você vai ter que pagar. Ela traz outros dados aqui. Ela traz o termo amortização, juros, saldo devedor. Aqui seria o mesmo, número de parcelas, valor da parcela, amortização, juros e saldo devedor. Então, quando você paga a primeira parcela, que é no valor de 73,88 reais, você amortizou na sua dívida 64,99 reais. Quando você amortiza, está rendendo esse valor, um juro positivo pra você, que rendeu um juro positivo de 8,89 reais. Assim ocorre em todos os meses seguintes. Então, a cada mês que você amortiza a sua dívida, vai rendendo um pequeno juro a favor do consumidor. Quando chega aqui no final, observe, esses são os totais. Então, você teria pago, no total, 738 reais e 80 centavos. A sua amortização da dívida foi total. Como assim total? Você não iniciou lá com 689? Então, você financiou pela operadora de cartão de crédito 689. E no final, você quitou essa dívida com ela. Porém, aqueles juros, devido à amortização que foram rendendo, somaram um total de 49,80 reais. Se você juntar este valor com esse valor, vai dar muito próximo ao cálculo que nós fizemos em relação ao multante referente ao capital e o juros sobre esse capital. Analisando os dados obtidos na tabela Price Online com o cálculo do juro constante no período de 10 meses, percebemos que foi amortizado ao valor final o valor corrigido mês a mês referente a cada pagamento. Proposta 1 Por quantos meses um capital de 2.500 reais deve ser aplicado a uma taxa de juros simples de 2% ao mês para que o multante obtido seja 2.900 reais? Então, nós sabemos que o multante é igual o capital mais o juro sobre esse capital. Então, neste contexto, o capital é a quantia que uma pessoa investe, que é o contrário da anterior. A anterior, a gente tinha uma situação que o capital era em relação à dívida com a operadora de cartão de crédito. Então, neste momento, é o investimento que a pessoa está fazendo. Então, o capital, 2.500 reais. E o juro sobre o capital, ele está diretamente relacionado com o capital inicial pela taxa de porcentagem, que é a taxa de juros, neste período de tempo. Daqui, nós temos a seguinte relação. Se o multante é o capital mais o juro sobre o capital, eu posso reescrever esse juro por capital multiplicado pela taxa de juros multiplicado pelo tempo. Nós temos esses seguintes valores. 2.900 é o multante, 2.500 é o capital. 2% é a taxa de juros, mas como que eu represento 2%? Duas partes de 100, 2 centésimos. 2 centésimos no valor posicional, segunda posição à direita da vírgula, que multiplica x. Mas quem é esse x? É meu tempo. Neste caso, eu até poderia ter mantido a letra t para representar tempo. Mas neste caso, eu acabei usando x. Então, a partir dessa relação, com os valores substituídos, encontrem o valor do tempo. Música 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 Hoje a proposta era usar a calculadora. E olha aí o motivo do uso da calculadora. Espero que vocês tenham utilizado. Então, multiplicando 2.500 por 2 centésimos, eu tenho 50. Poxa, professora, mas eu não tenho a calculadora na mão. Então, espera aí. Olha um jeito, tá? Só que, lembre-se, porcentagem, se eu não representar ela na forma decimal, depois eu tenho que usar duas posições em relação à razão. A razão, que porcentagem é a razão centesimal. Então, imagine aqui, eu vou usar direto 2%. 2, e não vou usar a forma decimal, eu vou usar o algarismo que está do lado da representação da porcentagem. Quanto que é o dobro de 2.500? Não é 5.000? Então, tá. 5.000. 5.000 tem três algarismos erros. Aí, você tem que lembrar que é uma razão centesimal. Então, você vai colocar a vírgula duas posições. Então, quando você tiver a vírgula duas posições, você vai ter lá, não era 5.000? Então, você vai ter 5, 0,00. Então, você tem quantos inteiros? 50 inteiros. DX. Isolando o X, 2.500 está somando, operações inversas, operação inversa, subtração. 2.900 menos 2.500. Dessa diferença, eu tenho 400. Isolando o X, operação inversa da multiplicação. O 50 passa dividindo. Só que, observem o seguinte, eu posso simplificar essa fração. Por quanto? Por 10. Quando eu simplifico por 10, eu obtenho 40 sobre 5. Aí, eu vou, em vez de dividir 400 por 50, eu vou dividir 40 por 5. Quantas vezes 5 se repete para atingir 40? Quantas vezes o 5 eu preciso para 40? 8. Então, o período necessário para ter aquele rendimento é de 8 meses. Juros compostos. Nos juros compostos, a taxa de juros é aplicada sempre sobre o montante do período anterior. Atualmente, é a modalidade de juros mais usada, aplicada em prestações, em investimentos ou empréstimos de dinheiro no banco. Proposta 2. Marta deseja investir 6 mil reais em uma empresa que promete um rendimento de 2% ao mês sob o regime de juros compostos. Qual será o montante acumulado por Marta se ela retirar o dinheiro após um ano? Cálculos de juros compostos, que eu trago para vocês aqui. M, a gente já verificou o que significa montante, correto? C, a gente já verificou o que é o capital. Nesse caso, o capital pode ser o valor investido ou o que você está devendo, a sua dívida ou o que você emprestou. I, é a variação da porcentagem da taxa de juros aplicada. E o T, é o tempo, o prazo. E mais um detalhe, essa relação entre taxa de juros e o tempo, ela deve estar relacionada com a mesma unidade medida de tempo. Como assim mesmo unidade medida de tempo? Taxa de juros não é porcentagem? Tempo não é meses e anos? É o seguinte, a taxa de juros eu posso ser comprada por dia, tem taxa de juros que é cobrada por mês, tem taxa de juros que é cobrada por ano. Então, pode variar. Então, o prazo quando você for trabalhar, ele tem que estar na mesma unidade medida. Então, se a taxa de juros é cobrada dia a dia, o tempo que você vai calcular também tem que ser contado dia a dia. Se a taxa de juros é em relação ao mês, o tempo que você vai utilizar são meses. E se for ao ano, o tempo que você vai utilizar ano. Então, nós vamos utilizar essa fórmula para realizar o cálculo dos juros compostos. Então, o que nós temos de relação de montante aqui? É 1 mais a taxa de juros elevado ao tempo, ao prazo dado, multiplicado pelo capital. Substituindo os valores, o que nós temos? O capital 6 mil, nós temos a taxa de juros igual a 2%, que é 2 centésimos, segunda posição em relação à vírgula à direita. Esse 1 mais 2 centésimos elevado a 12. Então, a partir daqui, o que a gente tem? O que a gente tem de operações indicadas? A gente tem uma soma dentro do parênteses. Então, eu vou realizar a soma desse meu inteiro, 1 inteiro, com a taxa de juros. 1 inteiro somado com 2 centésimos, eu tenho 1 inteiro e 2 centésimos, elevado a 12. Então, eu tenho uma potência com o expoente 12. Vou utilizar a calculadora para facilitar os cálculos. Então, eu digito lá, 1 inteiro e 2 décimos, e seleciono a potência, a função de potência. Indicando que o meu expoente é 12. Obtendo o valor, esse valor que está na tela, que é aproximadamente 1,27. Substituindo o valor obtido. Então, eu falei um valor aproximado, então 1,27. Multiplicando 6 mil por 1 inteiro e 27 centésimos, eu tenho 7.620. Isso corresponde ao quê? Ao meu montante. Proposta 3. Qual é a taxa de juros aplicada ao ano para que um capital de 400 reais gere juros de 176 reais em 2 anos? Então, eu trouxe aqui para vocês a fórmula para calcular o juro composto, o montante em relação ao juro composto. O que nós temos que lembrar? Que o montante é relacionado ao capital, mais o juro sobre esse capital. Então, nós temos o quê? Que o montante seria 400, que é o meu capital, mais 176, que são os juros sobre esse capital. Substituindo, eu tenho esses valores aqui. Então, agora é com vocês. Vou dar um tempinho para vocês. Música Música Vamos lá. 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 Vamos lá.